Segure a corda que eu tô voltando Segure a onda que eu tô chegando Venha comigo que eu vou te azar Voar no vento até o infinito Sentir no tempo o corpo mais bonito E ver que a vida é o templo mais feliz O meu mundo é cantar no trio Minha alma é sentir o som Minha estrela é amar você O sol quente te iluminou Lua cheia me acendeu E a nossa vida renasceu 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 O asa, você e eu Renasceu 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 O asa, você e eu Deixe que a chuva inunde o seu rio Não deixe a tristeza vencer e te ganhar Enche de fé seu profundo vazio Faça sua roda gigante girar Tenha certeza que a força é um dom E renasceu com o poder da Fênix Que mora no seu coração Renasceu, renasceu, renasceu O asa, você e eu Renasceu, renasceu, renasceu O asa, você e eu Renasceu, renasceu, renasceu O asa, você e eu Renasceu, 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 renasceu Renasceu, 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 renasceu Renasceu, 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 renasceu